A parábola do bom samaritano Samaritanos eram os habitantes da Samaria, nome derivado de seu antigo proprietário Semer. Na época de Cristo, compreendia a região situada entre a Galileia ao norte e a Judeia ao sul. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus porque professavam uma religião paralela e não reconheciam o local legítimo de culto, o Templo de Jerusalém, tendo construído seu próprio templo num monte chamado Garizim, por volta de 400 a.C. Além disso, tinham um sangue meio gentil devido a cruzamentos com estrangeiros, Por isso tudo, os judeus evitavam todo o contato com eles. Para os judeus daquela época, não existia injúria pior do que ser comparado a um samaritano e a própria ideia de um bom samaritano seria para eles algo inconcebível. Quando precisavam se deslocar para o norte, preferiam dar uma volta imensa a ter de passar pelo território dos samaritanos. Contudo, exterioridades e preconceitos inventados pelos homens não têm nenhum significado, nenhum peso diante das leis da criação. O que dá a medida do valor ou desvalor de uma criatura é tão somente o seu íntimo, sua vontade intuitiva ou espiritual, única e exclusivamente. Dessa contingência, o próprio Jesus já havia dado exemplos vários, como quando se dirigiu normalmente a uma samaritana e lhe pediu um pouco de água. João 4, 7. E também, quando curou dez leprosos e notou que apenas um deles, justamente um samaritano, voltou para agradecer-lhe. Lucas 17, 15, 18. Ao ver a situação em que se encontrava o homem que fora atacado, o samaritano sofreu junto com ele, abre aspas, como se tivesse sido ele mesmo em pessoa o maltratado, fecha aspas. Hebreu 13, 3. O samaritano compreendeu perfeitamente o sofrimento do seu próximo, tudo fazendo então para minorá-lo. Não o acudiu para ter a consciência tranquila ou para vir a ser bem falado entre as demais pessoas de seu círculo. Não, tampouco porque alimentava a esperança de que sua boa ação lhe fosse creditada no céu. Nada disso. Ajudou-o desinteressadamente, apenas para que aquele homem não continuasse a sofrer. Nem se preocupou se acaso ele também era samaritano ou não, se era judeu ou mesmo romano. Cumpriu assim, da maneira mais natural, a lei do amor, abre aspas. Amarás teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas. Mateus 22, 39, Lucas 10, 27. Pois, abre aspas. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei, fecha aspas. Romanos 13, 8. Visto que, abre aspas. O amor é o cumprimento perfeito da lei, fecha aspas. Romanos 13, 10. Desse modo, num acontecimento terrenal aparentemente secundário e desprovido de significado espiritual, o samaritano mostrou toda a grandeza do seu coração, porque é nas coisas mínimas que se refletem as máximas. Abre aspas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. Fecha aspas. Lucas 16, 10. O reconhecimento e cumprimento das coisas mínimas, aliás, é condição para a compreensão das coisas máximas, conforme explica Abdrushin em sua obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal. Abre aspas. A pessoa que olhar com atenção ao seu redor poderá muitas vezes observar exatamente a imagem básica de todos os fenômenos da criação em seu ambiente mais próximo, já que nas coisas mínimas sempre também se refletem as máximas. Fecha aspas. E assim é que o samaritano, justamente ele, tido como herege e fora da lei por seus conterrâneos, foi o único que pôs em marcha a lei da reciprocidade, no sentido desejado pelo alto, ou seja, a seu favor. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, ly com y, barra livros, traço, OGT. bit.ly, ly com y, barra livros, traço, OGT.